Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês que estão assistindo aí o vídeo Começando pra vocês mais um vlog e agora é domingo, é 1h30 da tarde Eu só resolvi gravar agora o vlog porque de manhã eu tava com muita preguiça mesmo, muita preguiça E hoje, ontem eu trabalhei no sábado, né, essa semana só tive um dia de folga que foi agora no domingo E a gente tá saindo pra dar uma volta, a gente vai lá na estação de Olmia Que é lá dentro da estação, tem várias lojas, mercadinho, tem loja de maquiagem, tem de tudo dentro da estação de trem Aí o Candy precisa ir lá ver umas coisas e eu também vou aproveitar ir lá pra me ver se tem uma base que eu tava querendo Só dar uma olhadinha, né, bora ver se vai ter lá E o Kevin tá bem aqui, o Kevin tá no banco de... eu tô aqui no banco de trás Hoje a dona Célia não veio com a gente, ela ficou em casa E o Candy tá aqui dirigido E tava ventando muito, muito hoje de manhã, ventando muito mesmo E deu previsão de chuva, mas só que não tá chovendo muito, tá chovendo bem pouquinho Oi! Olha, mostra seu... mostra seu ratobás, o seu ônibus Olha esse ônibus, mostra esse ônibuzinho Pra onde ele vai agora com esse ônibus Que ele gosta... quando a gente sai de carro, a gente sempre dá um brinquedo pra ele levar E ele sempre tá pegando esse ônibus pra ele trazer Então, gente, eu quero tirar dúvida também de vocês Algumas meninas mandaram mensagem pra mim lá no Facebook, né Preocupadas comigo sobre o terremoto que teve aqui no Japão Dia 14 agora, que foi lá em Kumamoto, né Teve muitos estragos lá, gente Não para de dar terremoto Quando eu voltar pra casa, eu vou até mostrar pra vocês como que tá o canal número 1, né A NITQ Tá passando toda hora sobre o que tá acontecendo lá Não para de dar terremoto, né Os terremotos secundários, né Que sempre vem depois de um grande terremoto Sempre tem os terremotos secundários Que são terremotos mais fracos De magnitude 3 e 4, mais ou menos Mas às vezes pode dar grande Como magnitude 6 também, né Como a gente já passou por isso Naquele grande terremoto de 2011 aqui no Japão Aqui em Saitama, né Não parava de dar terremoto também Naquela época, né Não parava de dar terremoto Passou um mês mais ou menos Dando terremoto todos os dias E eu imagino que pra lá também Um terremoto de magnitude 7 Não vai parar tão cedo de dar terremoto Então eu acho que durante um mês Sempre vai tá mexendo a terra ainda Mas isso daí é como se fala É a natureza que manda, né A gente não espera Eu acho que aqui no Japão A gente tem que tá preparado Pra esse tipo de coisa Quando acontece terremoto, né E todo dia na televisão japonesa Passa sobre terremotos Possíveis terremotos Que pode dar a qualquer hora A qualquer momento Então, pra as pessoas se prevenirem Sempre tem lugares Tem, como que se fala Que tem simulação de terremoto Pra as pessoas irem lá Aprender como se preparar Pra um grande terremoto Sempre, se tiver mesa Ficar embaixo de mesa Não sair correndo Não se apavorar E eles pedem muito isso, né Pra não entrar em pônico, né E o que eu vi no jornal Esses dias agora Eu não liguei muito a televisão Ontem, esses dias que deu terremoto lá Eu tava sabendo pouca coisa Só tava vendo através da internet Aqui no celular E eu não sabia Tão grande que era O que tava acontecendo lá Ontem, quando eu liguei a televisão Na hora que eu cheguei do serviço Que eu fui ver O que O estrago que aconteceu lá, né Então foi um estrago muito grande Ruas, casas Tudo danificado Muitos prédios caíram, né Casas antigas, né Muitas pessoas de idade Também Tão em abrigo A maioria das pessoas Que morreram Até agora Já tem mais de 40 mortos Parece, né E Gente Se não fosse Aqui no Japão Eles dão preparação pra isso Então Se eles não dessem Tanto treinamento Talvez teriam morrido Mais pessoas E eu vi na televisão Ontem Que na hora que o terremoto Aconteceu lá A equipe dos hospitais Lá da cidade Da região lá de Kumamoto Antes das vítimas Chegarem no hospital Na porta do hospital Já tava as enfermeiras Já tava Cheio de cadeira de roda Já tava toda a equipe médica Esperando as vítimas Pra serem atendidas Isso eu achei incrível Assim, porque Quando aconteceu Já tava lá A equipe toda esperando Já Ainda não tinha nem chegado Nenhuma vítima E eles já Ficam todos esperando Né O Japão todo se Solidariza Enviando água Água Papel higiênico Muitas Arroz Comidas também Eles enviam pra lá E tem vários pontos Pra enviar É Ajuda, né Pra essas pessoas Que tão precisando E Aqui em Saitama É muito longe A gente não tá perto A gente não Eu não senti Nenhum tremor Lá De Causado Por lá, né Então Não se preocupe, gente A gente tá bem Graças a Deus E rezar Eu peço que vocês Rezem bastante Pras pessoas que tão lá, né Que Mandar muita Energia Positiva Porque isso Infelizmente Acontece muito Aqui no Japão E pode Acontecer Qualquer hora Qualquer momento Então Todos nós Que mora aqui Sempre tem que Tá aí Alerta Então Muito obrigado Meninas Vocês que se Preocuparam A Thaís Né Muito obrigado Por se Preocupar E Gente É isso aí Bola pra frente Bora lá Acompanhar o vlog Tá legal? Tá esperando O que? Nossa Olha, Rolana Tem natação, ó Onde? Olha aí Ai, mesmo 10 mil reais por mês E até ginástica também, ó É Aqui, ó Nesse lugar Tem natação Ginástica Nossa Olha o povo Tá ventando Tanto, gente Lá fora Olha o barulho Muito vento Olha o semáforo Como mexe Estamos procurando Estacionamento Agora Olha que prédio lindo, gente As janelinhas Estão tudo colorido, ó Nossa Que lindo Escola É escola? De que, Candy? É escola Que o que a gente Tá falando É lindo A gente vai passar Na frente dele Para ver Tá lindo De criança De criança? É, eu não vou ir De criança Ó Que prédio lindo, Candy As janelinhas Todas coloridas, ó Eu já tinha visto Esse prédio Agora a gente Tá aqui procurando Estacionamento E o vento Aqui As árvores, ó Tá ventando Bastante Aqui é um patinco Patinco É casa de jogos, né? Aqui não tem Aqui é a loja de eletrônico Que eu mais gosto Que é a Big Camera Gente, tem de tudo De eletrônico Nesse lugar O que é mais legal, ó Lá em cima Interliga um shopping No outro, ó Esse shopping aqui E esse outro shopping O Sogla Ó E tem outro lá em cima Não dá pra me mostrar Pra vocês Essa é a fila É pra entrar Na loja de eletrônicos Aí Pessoal Já tudo com roupa Já de meia estação, ó Olha lá em cima Aqui em cima também Vai pro outro lado também Tem que parar Pros pedestres passarem Ó A preferência sempre é deles Nossa Que vento, hein? Olha Esses Senhores aqui, ó Eles ficam aí, ó No estacionamento Da loja Pra controlar A entrada e saída Dos veículos Muito vento A estação é bem ali, ó De obvia É, meu filho Kev, só presta atenção Vocês estão vendo esse vento? Nossa Tá muito forte o vento Parou um pouco Mas tá muito forte Olha aqui o meu sorvete Nossa A rúbia tá muito forte Chegamos, né? Aqui na estação Agora a gente vai lá dentro E o que der pra me mostrar lá dentro Pra vocês Eu mostro, tá? Bem O Candy vai entrar numa loja Que tá dentro da estação A gente já tá aqui dentro Pra estação, né? Mas ele quer entrar É Nas plataformas Onde tem uns trens Assim Que passando Você botando a passagem lá É Você Lá dentro Ainda tem Vários restaurantes Tem lojas Tem padaria Tem várias coisas E o Candy vai ter que Entrar lá dentro Pra comprar um salão Então Pra ele entrar Entrar lá dentro Ele tem que comprar Tipo uma passagem Aqui atrás Numa maquininha Passagem não Tipo ingresso, né? Pra poder ter acesso lá dentro Ou se você for deixar Algum parente E quiser entrar lá também Pra pegar Pra ver Até a pessoa embarcar Pra pegar o trem Pode Mas você tem que pagar também Eu vou mostrar aqui pra vocês Como que faz Tem que pagar 140 ien, né? Candy Aqui, aperta aí Põe o dinheiro ali E sai bem aí Deixa eu mostrar aqui Esse daqui Você não pode ir Pra outro lugar Você não pode Pegar o trem, né? Você só vai poder Entrar ali dentro Umas plataformas Pra metrem Lá dentro Se você ver Já tem lojas Tem loja conveniência Tem livraria Tem bastante coisa Lá dentro Um dia eu entro lá Mas só quem vai lá Vai ser o Candy E o Kevin E eu vou Noutra loja Então vou lá Depois eu encontro eles Aí o Kevin Da não paga Agora eu vou no outro lugar Bem, eu adoro essa loja Eu sempre compro coisa aqui Eu mostro nos vídeos Se chama Plaza E sempre tem dentro das estações Aqui tem de tudo Gente, olha o de maquiagem Uau! Olha aqui Esses donuts E tem tudo Gente, aqui dentro Da estação Eu adoro essa padaria Tem muito pão gostoso Olha essa Doceria Olha só Que coisa Ai, gente Olha esses pão Eu amo esse pão Aqui E tem até comida Também Olha aqui Olha só Tem de tudo E tem um supermercado Aqui Eu vou entrar Tem, Candy? Gente, eu amo Eu amo isso daqui É uma conserva De azeitona Queijo E pimentão Isso aqui é uma delícia E tem uns pedaços De alho também Tem salmão Tem salmão Ajeitonas frescas Salome Esse daqui é bem parecido Do do Brasil Esse salome É bem parecido Do do Brasil Bem parecido E aqui tem muita coisa Também Italiano Coisa italiana Comida É quase só Aqui nessa loja Também tem muitas bebidas Olha quanto que está Esse Black Label Aqui está 2,190 Eu vou mostrar o preço Para vocês aí embaixo Para vocês compararem Com o preço do Brasil Porque é super barato E é super caro Cheio de bebidas Esse aqui também Aqui também Onde vende Ó Peixes Sashimi Sushi Ó Olha os peixes Aqui Fresquinhos Acho Olha Salmão Não sei Eu pensei que não Gente Verduras lindas Que encontramos Aqui no Japão Toda a parte Ah é bom levar Cheiro verde Ó Linda É Olha a coentra Gente Coentra Sempre a gente está encontrando Já vai Aqui ó Eu acho que vou levar Mais de um Ó Tem bastante E está super barato Olha essas frutas Deixa eu mostrar para vocês Olha as frutas Quanta Olha esses tomates especiais Vem assim E é super caro Eu adorava comprar roupa Aqui nesse shopping Chama Arche Tem roupas lindas Aí dentro Para meninas É um shopping Só de meninas Esse shopping Né meu filho Olha todo estiloso Agora Todo estiloso Né meu filho Bora Você vai ficar sentado Como é linda Essas loucas Aqui é uma loja Só de perfume Aqui roupas Estou subindo Naquele shopping Que eu falei para vocês Né Olha como é Olha só Então pessoal Já estou toda descabelada Que está ventando muito Lá fora E eu acho Que a gente vai levar O Kevin Num parquinho Que tem ali Que a gente foi Semana passada Mas não deu Porque estava muito cheio Para ver o Sakura E não tinha A vaga no estacionamento Aí hoje A gente vai lá Ver se tem vaga Para a gente poder Ir lá conhecer E como está um dia de sol Aquela chuva Foi toda embora E olha aí Sempre depois da tempestade Vem um dia lindo Até assim Na nossa vida Também Às vezes A gente passa Por coisa chata Coisa ruim E parece Uma tempestade Na nossa vida Mas No outro dia A gente acorda E coisas boas Acontecem Então Os dias Chuvosos O sol É Como a nossa vida Também A gente está indo lá Quando chega lá pertinho Eu mostro para vocês Quer ver? Agora está com a bola A gente está passando Debaixo de um Quase túnel É metade túnel É que o trem Passa aqui em cima O trem que passa aqui em cima É o que Da estação perto de casa Gente que lindo Esse parque Tudo verde As folhas Olha Acho que já está lotado Lá de novo Olha como está tudo verde As folhas Que lindo Gente Eu acho que não está lotado Não Olha lá Olha Olha que lindo Está vazio Olha lá No fundo Essa aí Está uma chitoxinha Olha Olha que lindo Aqui Está cheio De Olha É aqui Que a gente vai Hoje tem vaga No estacionamento Então está cheio Olha É aqui Que a gente vai Levar o cab Isso aqui Era tudo Sakura Sim Ano passado Estava cheio De Sakura Agora não tem mais Sakura Japoneses Adoram ir nesses parques Olha o trem Passando Lá atrás Olha gente Olha o trem Olha que lindo Gente Que flor linda Essa Eu não sei Qual é o nome Dessa flor Se alguém se pede Chegou Olha que lindo Olha que lindo Gente Que lindo Que emoção De ver Um sonho De flores Assim Olha Que coisa linda Olha as flor Verdes Gente Lindo Verde Gente Olha como esse parque Está lindo Tudo verde Olha o canto Que tem de lá Isso que é vida Vocês viram aquelas flores Lá atrás Olha que coisa linda Gente Eu estou toda descabelada Daí jogo Daí jogo Tirando foto Das filhas Olha a filha dele Jogando bola Ele está gravando E tirando foto Da filha É a vida Né gente Olha só Que lindo E agora vai chegar O verão Então Esses parques É ótimo Assim Ótimo Ótimo E está ali os dois Olha Olha aquele casal É raridade Um casal Junto Ali debaixo Dessa casinha É raridade Isso acontecer Mas Estou vendo agora Olha os dois ali Nossa Que lindo Eu nunca vim aqui Olha as crianças De bicicleta Que lindo Se tudo era sakura Olha Olha essa sakura Como já está tudo Assim ó Está caindo Agora vem as folhas Bora correr Olha essa coisa linda Correndo Mamãe Olha essa coisa linda Correndo Bora correr Olha esse lugar Que a gente encontrou Esse tapete De florzinhas Olha que linda Olha que linda Essas florzinhas Né meu filho Linda Olha a florzinha É pink Né Rosa 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 Né filho Rosa Olha que lugar lindo Olha ali atrás Olha aquele vovôzinho Com as netinhas dele Ó Quero trazer o cachorro Não Quentinho Que vim Da me Da me Da me Da me Da me Filho Não pode passar No meio das flores Tá Lindo Lindo né É mesmo forte Pinar papagaia Kevin Cansou Foi de correr Kevin Cansou De correr Sugou Tá subindo rápido Já O Kevin Tá engraçado Tá bem Fortinho Olha o vento Aí Vai lá Estamos indo agora Ali naquele catavento Ó A gente vai lá A gente vai por aqui ó Pelo meio dessas flores amarelas Nanohana o nome Nossa Tá ventando muito E olha essa área aqui É só botar só Com as portas A gente tava bem aqui Dá pra ir por aqui mesmo Porque a gente Dá de ouro Aham Dá né Bora ver Bora por aqui Vamos Vamos É que a gente traga Dessa areia mesmo Ixi Depois pra entrar Eu vou voltar Oi Ah é Tem que tirar foto Aqui na fonte A gente vai subir lá Até os estrangeiros E a gente vai subir lá Né meu Kevin Vamos Vamos subir lá Olha aqui é um rio Ah é Tem um riozinho Aí que passa Vai lá Vamos subir lá Vem Kevin Vamos subir Eu acho que esse catavento É bem antigo Eu acho Ai ai Agora aqui ó Tem um parquinho Aqui atrás ó E o Kevin Vai lá Brincar um pouquinho Né Ai gente É tão bom Vim nesse lugar Às vezes Vim nesse lugar É muito melhor Do que ir no shopping Ir nesses lugares Assim porque Às vezes Eu vou confessar pra vocês Que eu não gosto muito De shopping não Mas Tem que Às vezes É pra ir comprar As coisas Né Então É bom ir De vez em quando Mas pra trazer Pra trazer Nesses lugares Brincar com o papai Vai embaixo Em cima Vai Desce mais Não dá Não dá Tu tá gostando É Nossa que Isso tudo era Pé de Sakura Já caiu tudo Já tá as cores Lindo né Eu não sei o nome Dessa planta Vou perguntar Pra Dona Célia Tem tulipas Ali também Ó Aqui ó E é engraçado Que todo mundo Cuida né As pessoas Cuidam Do lugar Tudo pétalas De rosas Olha Ninguém tira Ninguém mexe Um Dois Desce Desce Um Até a próxima E aí É E aí A gente está aqui sentado Esperando o trem passar O trem vai passar bem por ali Assim a gente vai esperar passar Para a gente poder ir embora Né meu filho? É o trem Porque ele gosta de ver o trem Dois minutos Olha que paisagem linda Essa florzinha amarela O sol está dando nela Está tudo lindo Isso é a primavera Minha gente Isso é a primavera Deixa a gente muito mais feliz Assim Né? Essas cores Verde, amarelo, rosa Só traz coisas boas E o catamento está aqui A gente está indo embora já daqui Mas logo a gente vai voltar aqui outro dia para passear Que lindo Que lindo Vocês devem ficar falando Nossa, como a Lorena Só fala lindo Tudo é lindo Mas é porque é bonito mesmo Gente Bonito mesmo Ah, olha essa florzinha Que eu achei Eu vou assoprar Bora ver se vai Tá Bora ver Olha a florzinha que eu achei Lá vai os dois no meio das florzinhas Eu também vou O que é bem engraçado Ai, ai Olha Tchau, Catavento Tchau Até outro dia Chegamos em casa E eu vim mostrar para vocês Como que fica a televisão Como está acontecendo Bastante aí do terremoto Lá para Kumamoto A televisão fica assim Em aviso toda hora E está passando ao vivo O pessoal trabalhando Teve divisamento de perna Então fica assim Toda vez que dá terremoto forte E vai ficar Parece uma semana assim Com essa listinha aqui azul As pessoas que morreram Está mostrando Kumamoto市が 4人 Aqui Kishima町が 3人 Mifune町と Yatschiro市で それぞれ 1人の方が亡くなりました Então sempre está passando Toda hora está passando Informação de lá Juntos no aviso na televisão Os abrigos, né? As pessoas ficam em abrigos Então fica assim, né? Então fica assim, gente Passando toda hora Eles estão passando Informação sobre o que está acontecendo lá E sempre que tem terremoto Também fica o abrigo A fila para receber alimentos, né? Tudo tem que ser em fila O asfalto ficou assim Por causa do terremoto Então pessoal Voltei para Mandar uns beijinhos especiais Aqui para duas pessoas E está aqui nesse caderninho Quem assistiu o vídeo Compre minha vida Que eu comprei esse lindo caderninho Para me anotar aqui os beijinhos Para as pessoas especiais Então aqui O Kevin Riscou aqui sem querer Quando ele pega uma caneta Ele sai riscando E eu quero mandar um beijinho especial Para a Carmen Bemundo Um beijo Carmen para você Obrigada por acompanhar os vídeos Por assistir assim Eu fico muito feliz De receber o carinho de você Tá legal? E para a Ana Gabriela Batista Um beijo Ana para você também Obrigada Eu sei que você sempre está aí Assistindo os vídeos Isso para mim é muito gratificante Assim É uma forma de retribuir O carinho por vocês Tá legal? Beijo Beijo para vocês E Eu vou finalizar o vlog Por aqui Porque eu acho que esse vídeo Vai ficar um pouquinho grande Mas logo logo Eu venho com mais vlogs Para vocês Nosso dia foi simples Mas foi muito legal E O que mais que eu quero falar Para vocês? Rezar bastante Pelo pessoal Que está Que perderam suas casas Perderam a vida Se machucaram Nessa tragédia Desse terremoto E é isso aí Gente A vida é assim mesmo Cheia de altos e baixos Às vezes a gente está passando Por um momento Turbulento Mas logo passa E é a vida A vida é assim mesmo Ninguém tem uma vida perfeita Todo mundo tem Todo mundo tem Problemas E eu espero que essas pessoas De coração Dê a volta por cima Novamente Então Obrigado a todos Por assistirem o vídeo Quer ainda não se inscrever No meu canal Se inscreva aqui embaixo Dê um joinha Se quiserem Se gostarem Compartilhem o vídeo Com seus amigos E quem quiser me seguir No Instagram E no Facebook Eu vou deixar o link Aqui embaixo Eu não tenho Snapchat Eu sei que todo mundo Tem agora Mas eu não tenho Snapchat Porque eu não tenho tempo De ficar Toda hora postando vídeo Por causa que Eu passo o dia trabalhando E se eu ficar Toda hora postando vídeo Assim Eu vou deixar de atenção Que o Kevin precisa Então Então É isso aí Fiquem com Deus Um beijo no coração De cada um de vocês E bye bye Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau